e fala pessoal seja muito bem vindo bem vinda a mais um vídeo do canal meu nome é Miller e no vídeo de hoje eu vou começar sobre esse maravilhoso pão aqui ó da Puma sabor coco é a primeira vez que eu compro esse pão ele é uma delícia tem um cheirinho maravilhoso aqui ó já tá na metade já que o pessoal aqui também já comeu muito desse pão aqui né aproveitou então bora para o vídeo acompanha aí e bem pessoal esse pouquinho é o pão da Puma é o pão de coco ele é de 450 gramas na data de validade dele é do dia 17 desse mês de outubro aqui é o lote né e tem também aqui ó através desse lote aqui né aqui ó dá para saber onde foi fabricado esse pão segundo aqui na embalagem né aqui não sei se vai dar para vocês verem que tá bem miudinho as letras mas é produzido pelo bimbo né brasil limitada a unidade fabril dele é a sp2 é o segundo endereço aqui que é de mongi das cruzes além dessa unidade tem também são paulo capital se não me engano rio de janeiro e também é eu ver aqui em pernambuco e alguns outros estados aqui também tá um pouquinho difícil de identificar aqui mas enfim é a primeira que eu comprei esse pão é aqui tem a sugestão né para experimentar com manteiga geleia algum outro recheio que você preferir a sua escolha além desse sabor tem também o sabor de milho né aqui né aqui tem um site também né o facebook o instagram eu vou tá deixando também na descrição tudo bem explicadinho pra vocês aí é que alguns ingredientes né obviamente que o principal ingrediente que a frente de trigo e alguns outros produtos aqui né ingredientes emulsificante glúten ralado enfim esse pão aqui diferente dos pões de coco né que eu já experimentei ele tem eu vou te mostrar pra vocês aqui tá vendo ó ele vem realmente com um pouco ralado aqui por cima dele né que dá um sabor totalmente é bem diferente e mais gostoso pão é saboroso aqui a metade do pacote está na metade quase acabando na hora que eu trabalho não tem desse pão aqui mas eu comprei esse aqui foi no carrefour tive lá alguns dias atrás e agora que eu vou tomar café aqui né com esse pão maravilhoso bem pessoal além das unidades fabril né que é fabricado esse pão que eu tinha falado que é são paulo capital mojo das cruzes tem também né rio de janeiro é gravata aí né rio rio grande do sul e já boa tão dos guararapes no pernambuco e também em brasília você que não sabe eu né informação simples mas todo o produto tem o seu lote né abaixo geralmente da data de validade dependendo do produto lote bem na frente já em cima a data de qualidade embaixo é e aqui ó lsp esse número aqui grande ó é que identifica a unidade fabril geralmente atrás do produto por a lateral varia né de produto produto você vai encontrar as unidades fabril né e aqui tem a lista o primeiro aqui é de são paulo capital o segundo olha que foi fabricado esse pão e mogi das cruzes de acordo as iniciais do lote né dá pra você saber identificar a unidade que é fabricada o produto eu aproveitei aqui ó já acabei de passar aqui ó manteiga no meu pãozinho aqui eu gosto né de comer o meu café aqui ó café já tá aqui eu vou dar uma mordidinha eu experimentei esse pão muito gostoso ele é macio e é difícil começar uma fatia no mínimo como as duas três novelizada só né bom então deixei só de sugestão para vocês aí se vocês não conhecem o que experimentaram experimenta com esse produto da puma também que são produtos bons e boa qualidade é um dos meus preferidos agora esse pão aqui vão e muito bom mesmo é maravilhoso é uma delícia bem pessoal esse foi mais um vídeo do canal espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo né e também deixa o curtir esse comentário de sugestão que tem algum produto específico que você queira que eu faço um vídeo né deixa a sugestão aí também nos comentários e em breve vou estar fazendo mais vídeos também desse tipo e de alguns outros tipos também beleza então valeu é nós tamo junto também e aí